O que é que você vai acertar o cara sem ele ver? O cara correu, quando ele correr, você vai vir aqui nas prateleiras, na terceira, na divisa da terceira com a quarta, vai botar a mira em cima, vai abaixar e vai seguir aqui, o fundo da prateleira com a ligação da dobra aqui, vai largar o dedo. A arma vai furar e vai acertar o cara lá, nada difícil não. Essa aqui eu vou emocionar uma furação diferente, normalmente a gente vira por aqui, quem já está vendo o vídeo já deve ter visto isso aqui. Jogou smoke, correu, desceu, caiu em cima do painel para não tomar dano, e aqui na frente, dá para ver aquela porta, aqui por aqui fica o sofá. Só que a furar aqui, não fura, não adianta, eu já tentei quando estou com quase todas as armas. Agora esse teto aqui fura, tá? Esse aqui dá para furar, olha só. Ele bateu aqui e saiu lá em cima. Só tem um detalhe, esse teto, ele só fura de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Baixo para cima, olha lá o teto em cima, vamos tirar para baixo, tá? Pega o que seja, tanto faz do jeito que você tem o terror a atirar. Mas se você atirar em diagonal, olha lá, se não for de barra, se não for linha reta cruzando, ele não fura. Tá bom, como é que funciona aquilo? CT corre, desce aqui, cola nesse canto, bota a mira para o alto, aqui tem uma base de concreto, a mira fica bem no finalzinho, você vem um pouquinho para trás para atirar. Bota mais ou menos aqui, olha, nesse meio desse espaço aqui, você vai segurar o botão e vai fazer assim, olha, para cá e para cá, olha. Vai acertar quem? Vai acertar quem está aqui, olha. Normalmente os caras ficam aqui, tem gente que costuma ficar por aqui assim, tem gente que quando você jogar molotov ou jogar alguma coisa vai correr para cá para ficar aqui assim, você acaba pegando o cara de surpresa. E de TR, o cara veio para cá, trocou tiro, viu o CT correndo aqui para o canto, o cara não acha legal dar o tiro aqui, né, que é o que acerta os cantinhos lá do poço. Ele acha que o cara vai correr e vai tentar entrar aqui, como é que ele vai fazer? O mesmo esquema, ele vai correr, vai vir para cá, só que ao invés dele alinhar, ele vai vir no meio da terceira aqui, a primeira, a segunda, a terceira, vai botar para baixo e vai atirar de um lado para o outro, tá? Nada difícil também não. A dúvida que o pessoal tem às vezes é se essa base aqui fura e se esse telhado fura, eles furam, pelo menos com a teco. Fazer com a teco, tá vendo, furou. Furou também, furou, 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 furou. Fura também. Pelo menos a teco fura. E vamos ver o canto de lá. Fura também. Aqui a gente está falando da teco, né. Vamos botar a... Vamos botar a alvo, para ver se ela vai furar. Não, a alvo não fura. A alvo não fura. Vamos ver se ela faz na outra lá. O que ele tira ali foi eu que passei primeiro. Não, não fura. A alvo não fura, provavelmente a cá também não fura. Vamos tentar de... Não, furou, a cá furou. Ela furou na base aqui, ó. No centro dela não fura não. Pelo jeito não furou. A linha amarela está ali. Vamos ver aqui. Aqui fura. Não furou. Aqui ela... A dúvida aí está tirada. Para fechar, vamos ver se a W fura. Vamos entrar e sair. A W... O que está ao contrário? Furou. Furou também. Vamos lá, vamos lá. Furou. Bem furou. Ela fura também. Para quem tem noção de radar, de posição de ponto, vai olhar para cima, vai seguir ali pelo radar, vai botar assim, que é o ponto amarelo em cima do ponto vermelho, vai fazer o disparo e vai matar o cara. Vamos lá, um lugarzinho usando recém para se proteger. Normalmente você tem quando ruxa daqui, ou ele vai ali a reto, ou ele invade, normalmente o pessoal corre para cá, ou vai de cara na porta. E você vai se proteger usando o refém. O refém quando fica nesse canto, você vai subir nele. Normalmente é complicadinho, tem que pular abaixado, o CTRL e a barra de espaço junto. Vai vir para o cantinho, vai mirar ali, na linha da caixa de... Não, da caixa, da máquina de refrigerante. Normalmente aqui tem uns monitores, alguma coisa do tipo, só tirar para limpar. Bom, rush rápido de CT, de ITR, normalmente o pistol round usa muito isso. Vai passar para cá, vai entrar para cá, ou pelo, ou por esse lado, e vai usar essa aqui do corrimão, essa base do corrimão aqui, como guia, você vai correr e vai cair em cima desse painel. Aqui, ó. Não leva dano. Até aqui você desce, e vem para cá. O que acontece? Normalmente o CT vem correndo, e ele normalmente espera a gente aqui em cima, não aqui embaixo. E o tempo do rush do CT, eu por jogo, por jogo próprio, já conheço, o que eu faço? Já vem com a gaia na mão, corro, pulo, desço, puxou a granada, ó. Joga aqui, ó. Você já vai entrar, se o CT estiver correndo, ele já vai tomar uma gaia na cara, e você já vai estar, no caso de pistola, um pouco mais de vantagem sobre ele. Vamos lá, mais uma parede que fura, que também é bem útil para quem está de terra e protegendo. Normalmente o CT vem daqui, corre, e costuma ficar, esse cantinho aqui assim, tira, volta, tira, volta, coisa e tal. Como é que você vai fazer para acertar o pessoal que está aqui? Isso funciona até no pistol round, tanto que eu vou furar as paredes com a última, tá? Você vai vir aqui, tá? Vai vir aqui na linha da árvore, aqui. Você pode reparar, a USP furou. E acertou aqui. Então quem estiver aqui brincando de vai e vem, vai levar a tira e não vai ver da onde. Detalhe foi com o USP, então qualquer arma, provavelmente tirando o shotgun, qualquer arma fura. Então vamos lá. Outro lugar que fura bastante, o pessoal não tem hábito de enxergar, é os painéis. Os três painéis furam, tá? Olha lá. Isso que eu estou tirando de USP. Então, se ela tirar a USP fura, basicamente todas as armas furam. Como é que você vai fazer aqui para acertar? Você vai vir aqui, vai subir na mesa. Tá? Vai dar uma olhadinha aqui, assim, ó. O cara apareceu, mirou na porta aqui, ó. Tenta alinhar a parede com o canto da porta. Abaixa, quando aparecer o canto que é atirado. Deixa eu ver, ó. Ainda furou a parede, bateu na porta e ficou pela porta mesmo. A porta fura. Não, furamos. Fugamos a USP não, porque eu tenho arma que fura sim. Ah, vamos lá. O que é que ocorre? Essa aqui, essa dica aqui não é muito... É bem uma dica, né? É mais uma ideia. Muita gente deve saber disso já naturalmente. Isso aqui são dois portais de detector de metal. Quando você passa, ele faz o barulhinho. Faz o beep. Não tem gente que chama isso aqui até de corredor beep. Normalmente, os TRs que ficam aqui... Então, tanto nessa área quanto ali em cima, normalmente eles entram mirando, né? Ou mantém a mira aqui, ou mantém a mira aqui. Quem conhece o barulho do beep, bota a mira aqui. Por quê? Quando o cara escuta o beep, ele automaticamente vem e joga a mira pra cá, porque ele sabe que tem alguém chegando ali. Então, como é que você vai pegar esse cara de surpresa? O cara vai estar mirando aqui. Você vai passar pelo beep. Ele vai escutar e vai puxar a mira. Como é que a gente vai passar sem fazer o barulho? Você vai estar aqui. Vamos dizer que o cara esteja lá mirando. Você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Vai quebrar esse vidro e vai passar por dentro. Passar por dentro. Você vai entrar com a mira focada e vai pegar ele. Tanto faz na ida quanto na volta. Isso aqui é jeito pra entrar, tá? Não tem mistério nisso aqui, não. Bom, de CT você pega o refém e normalmente vai entregar na base. Só que normalmente os terroristas já estão na base te esperando pra você não fazer a entrega. Você rushando, não encontrando ninguém de frente, tem o risco de eles estarem de campo aqui, ou nesse canto, ou normalmente nessa linha, ou normalmente engambelado por aqui. Como é que você vai fazer? Puxou? Entre os dois sofás, ó. Olha lá. Tá, eu tô achando de Glock que a... Pistolinha... Correca. Como vocês podem ver, ela furou. Aqui, mesma coisa. Puxou, passou... Olhou, não achou ninguém? Segui por isso aqui, bota a mira aqui, pode largar o dedo. Aqui, mesma coisa. Tá. Um outro lugar que fura. Normalmente o CT corre. Tem que correr bem. Passa por aqui. E entrega pro lado de cá. Às vezes, o CT não precisa correr pra cá também. Mas... Vamos dizer... Que você tá aqui vigiando, e eles passam pra cá. Você não precisa se preocupar. Você pode atirar por essas madeiras que elas furam. Tá? Elas passam. O CT normalmente não tem noção que funciona. Tá? Ó. O CT é totalmente furado. Esse aqui... É o mais bizarro que eu achei no jogo. Você tá de TR. Esperando que os CTs virem pra... Entregar o refém. Você vê aquela galera vindo. Por aqui. O que você faz? Você vai correr pra cá. Tá? Vai vir aqui pra pontinha, ó. Tá vendo a parede? Vai alinhar com a parede pra se proteger. Quando o cara aparecer aqui, você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. No primeiro. Nesse primeiro quadro. Ou nesse terceiro quadro. Tempo na linha do meio. Por quê? Aqui. Certo pessoal chegando na mesa. E aqui no terceiro. Apagou os alvos. Eu vou botar os alvos de novo. Aqui passa. Certo pessoal chegando. Você... A segunda opção... Não é muito interessante não. A não ser que você tenha uma noção de radar. Você segura o TAB e olha aí no radar quadradinho. Provavelmente vai ter um terrorista por aqui olhando lá pra dentro. Você deduda. Se você tá de tempo, você larga o dedo. Que é coisa rápida. Agora se você tá de AW, fica um pouco difícil. Peace. Obrigado.